Um temporal no Rio Grande do Sul provocou a morte de três pessoas e a situação, que já não era boa na grande Porto Alegre, ficou ainda pior. A mulher que carrega o filho nas costas deixou para trás a casa completamente alagada. Trabalho, adquiri tudo e cada chavarada que dá perde tudo de novo. Parte da zona norte de Porto Alegre ficou submersa. A região do aeroporto internacional foi uma das mais afetadas. Carros, caminhões, a van escolar, todos ilhados em ruas tomadas de água. Há mais de 30 anos acontece isso. A zona leste da capital gaúcha também foi muito atingida. Aqui o barranco veio abaixo e arrastou uma casa de madeira onde duas mulheres dormiam. Quando a gente acordou com o barulho, a água já estava entrando por dentro da casa, porque ela veio tanto da frente como dos fundos. Moradores registraram o resgate de uma das vítimas, que passa bem. A outra segue desaparecida. Em Caxias do Sul, na serra, uma mulher de 79 anos morreu vítima de deslizamento. 100 casas foram afetadas. Em Veranópolis, também na serra, moradores passaram o dia consertando estragos provocados pelo temporal de granizo. Maratá, a 83 quilômetros de Porto Alegre, decretou situação de emergência. Cerca de 40 casas foram destruídas pelo vento, que chegou a 130 quilômetros por hora. Em São Leopoldo, na região metropolitana, um riacho transbordou. Ruas e casas foram alagadas. Já é a quarta vez que entra água aqui dentro. Segundo a Defesa Civil, já são 153 cidades atingidas pela chuva no estado, com mais de 10 mil desabrigados e desalojados. A canoa ainda é o principal meio de transporte em algumas áreas alagadas de Rio do Sul, a cidade catarinense mais prejudicada pela cheia do Rio Itajaí. Em São Miguel do Oeste, um forte temporal, às 5 da manhã, destelhou cerca de 80 casas. Árvores caíram na região, mas não há registro de feridos.